Hoje foi que a perdi, mas hoje já nem sei, me levo para o mar Em pera me larguei e deito nesta dor, meu corpo sem lugar Ah, quisera esquecer a moça que se foi de nossa Vera Cruz E o quanto que ficou da morte que sonhei nas coisas do olhar Ah, nos rios me larguei, correndo sem parar Buscava a Vera Cruz nos campos e no mar Mas ela se soltou, por longe se perdeu Quero em outra mansidão um dia ancorar e aos ventos me esquecer Porque ao vento me amarrei E nele vou partir atrás de Vera Cruz Ah, quisera encontrar a moça que se foi Do mar que der a cruz E o pranto que ficou Do mar que me perdi Nas coisas do olhar Ah, querido... Ah, querido... Oh, 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 ah, ah Oh, 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 oh